Música Tudo bem? Seu nome? É Lagartixa Lagar... ué? Lagartixa? Seu nome? Hã? É É? É Ai, ai Tá incomodando É Você tá cheiroso Eu tô cheiroso É carnaval, gente Ai, meu Deus É Lagartixa? Eu tô cheiroso? Eu sei que eu tô querendo Ela quer tudo Isso Ai, meu Deus do céu Que foi? É? Mas seu nome, qual que é? É Chapalei Qual que é? É Lagartixa Lagartixa, tá bom Então tá bom E eu tô cheiroso Tá Tá bom E o sobrenome, André? E o sobrenome, qual que é? Seu sobrenome? Não lembro Não lembra o seu sobrenome? Tá Tá Mas eu tô cheiroso Tá Tá bom Ai, ai Já, já você vai sentir o pior cheiro da sua vida Você vai ver Ticha 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 Tá O que você tá achando? O que você tá achando? Bem confortável É Tá tudo bem? Tá cheiroso Tá cheiroso? É É bom, né? Perfume bom, né? É seu Você já conhecia esse perfume ou não? Não É bom demais, hein? Depois eu vou passar pra sua namorada, tá? Tá Legal Foi a esposa que me deu Boa É bom, né? Bom, né? E vai ficando cada vez mais gostoso, né? Isso que é legal, né? Putz Mas bem-vindo, viu? Olha só que legal, ó Eu trouxe aqui, ó Oi? Tá cheirando aqui o perfume É É bom, né? Esse perfume? Bom Ah, então É Olha só Sem sentido Eu trouxe aqui, ó Um pó Que é o pó hipnótico É Verdade Toda vez que a gente joga ele no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente É muito bom, olha só Tudo bem? Jorge, né? Bem Bem O que é isso? Tudo bem? Oi, tudo bom? Oi, você tá fedido. Não, vocês, a gente tem duas opções aqui. Ou a gente fica conversando aqui a noite inteira ou você prefere dormir? O que você quer? Eu prefiro dormir. Você tá muito fedido. Tem certeza? Não, você tá fedido, pelo amor de Deus. Ah, mas eu não consigo fazer você dormir. Abre a mão pra mim, abre a mão, abre a mão. Esse é o pau hipnótico. Se você quiser ficar conversando comigo, você fica. Se não, você joga esse pau no rosto que você dorme. Você que escolhe. Seu nome? Camila. Camila? Você veio com quem, Camila? Com o meu marido. Com quem? Cadê a marido dela? Cadê? Com o meu marido. Ah lá, ah lá. Que meus filhinhos. Manda um beijo pra ele, coraçãozinho, né? Um beijo. Que lindo, que cuti-cuti. Um beijo. Bem-vinda, viu? Aproveite bastante o show. Vamos lá, seu nome? Buna? Como? Como? Como isso é possível? Não sei. O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que foi? Fala. O que que aconteceu? Fala. Pode falar. Difícil. O que que é? O que que é? Difícil. Difícil? De quê? Difícil de quê? Estrela pra caralho. Difícil de quê? Você veio com quem? Morreu. Você tá cavando? Tá cavando. Eu consigo. Não, isso é sensacional. Qual que é o seu nome? Deu o quê? Eu vim passear aqui. Como que você chama mesmo? Sueli. Veio com quem, Sueli? Eu vim com a minha filha. Cadê a filha da Sueli? Tá ali. Oi. Tá ali. Você também é nenenzinho? Eu sou. É nenenzinho, né? Gostoso é nenê, né? Gostoso, né? Só bem pequenininha. Só bem pequenininha. Cadê? Sua filha tá ali. 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 Tá gravando tudo. E o seu nome? Lagartixa. O que que foi? Lagartixa. Seu nome? Não, mas é... E o sobrenome? Tixa. Tixa. E... É... Assim, o que que foi? É o meu nome. Hã? Meu nome. É o seu nome? É. Ele tem o mesmo nome. Mas esse é o porquê, por exemplo? Por que que você chama? Quem que deu esse nome pra você? Meu pai. Sabe por quê? Ele... Ele dizia que na infância ele andava na parede, sei lá. Não sei. Não sei. Não sabe. Mas é? Mas é de infância do meu pai. Do seu pai? É. Ele andava nas paredes. É. Resolveu... Aí colocou em mim o nome. Como o que? Lagartixa. Lagartixa. O que que foi? Lagartixa é nome de mulher. É o... Não, mas esse é que nem Darcy. Já viu o teu? Já vi Darcy é homem, Darcy é mulher. Lagartixa é a mesma coisa. Né? Seu Darcy, dona Darcy. Né? Não é assim? E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. E se vir ao próximo vídeo. Sous-titrage Société Radio-Canada O que é isso?